Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma análise de deck de Commander do Senhor dos Anéis. Antes da gente começar a análise do Conselho Élfico, o deck verde e azul aí de Elfos, eu vou dar dois disclaimers aqui, né? Ou alguns avisos, na verdade. Primeiro, vocês vão reparar que a minha voz não tá muito boa, tá? Eu, de ontem, de anteontem para ontem, né? Eu comecei a sentir uma dor forte na garganta e aí essa dor virou uma inflamação. Tô tratando aqui, mas ainda tô com a voz bem ruim, inclusive acabei nem fazendo live hoje por causa disso. Então, eu não vou... Gente, não vou conseguir ser tão empolgado assim, igual eu fui nos últimos vídeos, pra tentar não forçar muito a voz. Eu ainda tenho que fazer a análise dos outros dois decks de Commander. Vou gravar tudo. E pra quem tá perguntando, ah, vai sair os outros? Quando vai sair? Gente, eu vou postar um por dia, tá? Então, hoje tá saindo esse de Elfos. Se você não viu de comida do Sam e do Frodo, saiu ontem, já tá no ar, cara. Tá indo muito bem, mais 4 mil visualizações. Depois dá um pulinho lá, fiz de coração. Até por esse motivo também, da voz, eu não tô fazendo essa análise ao vivo, né? Com o pessoal da Twitch. Amanhã saiu de Cavaleiros e, por último, no domingo, né? No sábado saiu de Cavaleiros e, no domingo, saiu do Sauron. Então, fiquem ligados aí já. Já se inscreve se você tá chegando pela primeira vez, tá? Outro aviso, assim, cara. Eu tô... Muita gente perguntou também qual que era o site que eu tava vendo essas listas. O site é da Star City Games, tá? É um site de uma loja gringa, americana, né? Mas eles têm bastante artigo de médica lá. É um site bem legal. Muitos artigos, infelizmente, são pagos, né? Mas eles colocaram as listas lá. Por que que eu tô usando esse site? É o único site na... Sexta-feira que eu tô gravando, um dia depois que saíram as listas, que eles colocaram as cartas novas na lista, sabe? Todos os outros sites, você entra lá e as cartas novas estão com a imagem da parte de trás da carta. O que é... Ai, cara. Assim, desculpa, assim. Não sei se isso vai atingir alguém, mas eu acho isso uma incompetência gigantesca, sabe? As listas... Principalmente o site da Wizard. Que as listas já estão prontas há vários meses. Essas artes já estão prontas há vários meses. E eles, no dia seguinte que as listas saem, são publicadas, mas eles não têm ainda as artes das cartas no site. Isso é de uma incompetência absurda, sabe? Esses são alguns recados que eu queria passar aí antes de começar pra vocês. Vamos falar sobre o deck de elfos. Gente, antes de começar, eu tenho uma opinião muito forte sobre esse deck, tá? Eu vou passar pelas cartas, eu vou falar o que eu achei do deck. Mas eu queria que vocês entendessem que a minha opinião sobre esse deck é baseada bastante na minha visão de jogo, no meu gosto pessoal de jogo. Eu não sou muito fã da tribo de elfos, tá? E eu não sou muito fã de mecânicas complicadas demais, que levam muito tempo, ou que tem muito texto. Enfim, vocês vão ver que esse deck, ele tem algumas cartas... A própria comandante, né? Tem muitas linhas de texto, tem muita coisa assim, muita... A mecânica pede que se faça muitas coisas. Eu não sou um fã disso. Isso não quer dizer que esse tipo de mecânico, esse tipo de deck, é um deck ruim, tá? Não é isso que eu quero dizer. Ele só não me agrada. E um grande problema que eu vejo nesse deck de elfos é que ele não tem, diferente do deck de comida que a gente viu anteriormente, ele não tem estratégias muito definidas, cara. Parece que ele é uma salada de frutas com um monte de coisas, né? Que trouxeram aqui. O deck, ele é o deck da Galadriel, é a comandante principal. Esse deck tem alguns comandantes alternativos, mas vocês vão ver que não faz... Enfim, não faz muito sentido trocar, né? Tipo, você não... Ah, não, vou trocar porque vai melhorar isso, isso e aquilo. Não, só não faz sentido. A Galadriel, ela é um custo 4, 4 barra 5, e ela tem essa mecânica de Will of the Council, né? Vontade do Conselho. No começo do combate, no seu turno, se outro elf entrou em campo de batalha sob seu controle esse turno, começando por você, cada jogador vota por Domínio ou Guidance. Se Domínio ganhou mais votos, o Anel tenta você e você bota o marcador mais um, mais um no carregador do anel, no portador do anel. Se Guidance receber mais votos, ou se tiver empatada, você compra uma carta. Só por aí a gente já vê que é uma mecânica muito fraca. Assim, na minha opinião, talvez não seja, talvez seja uma mecânica boa, mas assim, você tem uma mecânica que depende de voto, só que pra essa votação acontecer, você precisa ter feito um elfo, né? Precisa ter feito uma criatura. Então, em tese, você pensa, ah, então esse deck vai ser um deck de muita criatura, de fazer muito elfo, etc, etc. Cara, esse deck tem 26 criaturas, sendo que o deck de comida tem 33, sabe? Então, assim, você já percebe por aí que alguma coisa, né, tá meio desequilibrada. E aí a gente começa a ver, né, os elfos reprintes, né? Elfo que busca terreno, elfo que paga pra colocar uma criatura da sua mão no campo de batalha. Não tem criaturas tão absurdas que, na minha opinião, eu gosto muito do Elvispiper, mas não tem tanta criatura nesse deck que você vai querer, né? Tipo, não é como se fosse um Eldrazi de custo 10, que você vai querer no torno 5 baixar ele, né, com o Elvispiper, né? Outros elfos que buscam, elfos que compram carta quando entra em campo de batalha, elfos que dão mais um, mais um, e rampam, né? Esse Arquidruida Elfico, ele é muito bom, assim, pra decks de elfo, ele é meio que uma carta básica, assim, padrão, dá mais um, mais um pra outros elfos, e ele adiciona uma mana verde pra cada elfo, pra fazer uma big spell, talvez. Não vi nenhuma carta que se utilize muito bem desse cara nesse deck, né? Arborelf também, pra rampar, é aquele elfinho de costume, então, bastante carta de costume é legal pra gente poder rampar mais rápido, né, trazer a nossa a nossa comandante mais rápido. Hornet Queen não é um elfo, mas ela é uma carta interessante, né, custo 7, quando ela entra em campo de batalha, ela vai botar 4 fichas 1 barra 1 de inseto que tem voar e death touch, e ela também tem voar e death touch, então é boa pra se proteger ali, pra dar uma parada ali na mesa. Elfo místico, rampa, Baleia Colossal, eu ainda estou tentando entender o que que essa carta está fazendo nesse deck. Ela tem Travessia de Ilha, é um 5 barra 5, toda vez que ela ataca você pode desilar uma criatura que o jogador defensor controla até ela deixar o campo de batalha. Assim, vou ser muito sincero com vocês, é, eu não conheço tão bem Seus Anéis pra entender qual que é a motivação pra essa carta estar nesse deck, de verdade. Se fosse o Kraken, né, um Kraken, uma Baleia, putz, cara, não faz nem o menor sentido pra mim, com relação a Lore, né, e com relação ao deck em si, cara, ela não tem nenhuma sinergia, não faz nenhum sentido essa carta nesse deck, não entendi ela aqui, tá? A Hornet Queen até dá pra entender, pô, é uma carta interessante, né, também não faz nenhum sentido nesse deck, mas beleza, bota um monte de corpinho ali pequeno pra te proteger. Essa Baleia simplesmente parece que faltou um bichão pra colocar no deck e botaram qualquer bichão que eles viram na frente que fosse, tipo, tivesse na pilha de bulk, sabe? Aí a gente vem com esse Realm Seekers que, cara, também, assim, é um custo 6, ele vai entrar com X marcadores mais um, mais um, onde X é o número total de cartas na mão dos jogadores e você pode pagar 3 pra remover o marcador e buscar por um terreno, sabe? E botar na mão, cara, é um custo 6, sabe? Cara, você tá no turno 6, você já não tá querendo mais rampar, acho que você já rampou, sei lá, enfim, beleza, ah não, Thiago, eu às vezes fiz ele no turno 4, com dois elfinhos rampando e tal, aí fiz ele mais cedo pra poder continuar, beleza, pra mim é só uma carta horrível. Reclamation 6, muito boa, entra, destrói artefato ou encantamento, Druida do Paraíso, outro elfo de ramp, é, outro elfo interessante, né? Toda vez que um ou mais elfos entra no campo de batalha sob seu controle, você cria uma token de elfo, né? Só que só trigam uma vez por turno, você paga 7 e os elfos que você controla lago mais 2, mais 2 e death touch até o final do turno. É legalzinho, não é um ezuri, mas é legalzinho. Aí, cara, Radagast, é uma das possibilidades de você mudar o seu comandante, mas aí você pensa, cara, beleza, é um turno, é um bicho que custa 4, 3, 5, tem um ward 1, as bestas e pássaros que você controla tem um ward 1 e toda vez que você conjura uma mágica de valor de mana 5 ou mais, você cria uma besta ou um pássaro, uma besta 3, 3 ou um pássaro 2, 2. Velho, é um avatar wizard. O que ele tem a ver nesse deck, tá ligado? Tipo assim, mano, completamente fora, sei lá, cara, fora do conceito, sabe? Honestamente, gente, não é nem que eu não goste do Radagast, eu só não gosto dele nesse deck, acho que não faz sentido essa carta, mas enfim, talvez vocês tenham uma visão diferente da minha e possam me explicar aí nos comentários. Passando pra frente, tem mais um elfo que rampa, esse da coleção, do Senhor dos Anéis, Galadriel, que a gente já viu, que ela é borne, custa 4, 3, 3, toda vez que você ataca com umas elfos, você dá evidência 1, e toda vez que você dá evidência, ele ganha mais ou mais 1 pra cada carta que você olhou, né? Cara, muito fraco, assim, não é uma carta ruim, mas essa carta é uma carta claramente de power level de limitado, sabe? De draft, de selado, de pré-release, pra um commander, velho, se eu não me engano, tem o Kelly Born, eu não lembro agora o que exatamente o Kelly Born raro da coleção faz, mas velho, claramente, esse cara dá pra gente tirar e colocar o Kelly Born raro da coleção, se eu não me engano, é, é, tá nas cores do deck e é bem melhor do que essa carta. Aí nós temos o Gandalf, mais um possível, se não me engano, ele é o oficial, é o, porque assim, a gente tem os comandantes secundários oficiais e os não oficiais, os oficiais são os que vão vir em foio, tá? A gente viu ontem no último, no último vídeo do, do comida e, e fellowship e sociedade, que, é, tem algumas alternativas, né, por exemplo, o Bilbo, só que o Bilbo não é a, a, o comandante secundário, é, oficial, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que os comandantes secundários oficiais é o Pippin e o Merry, tá? É, enfim, Gandalf, custa o 5, 5, 5, toda vez que você conjurou a mana do valor de 5 ou mais, cada oponente revela a carta do topo do Grimório, e aí, se qualquer uma daquelas cartas, né, compartilha o tipo com a, com a mágica que você conjurou, você copia aquela mágica e pode, e escolhe, né, pode escolher novos alvos para a cópia, é, e pra cada oponente, e, e cada oponente compra uma carta, do contrário, você compra uma carta. Cara, me parece muito que, assim, a gente tem um deck que ele é, meu Deus do céu, a gente tem um deck que ele é temático de elfos, temático de mágicas de custo 5 ou mais, temático de voto, temático de grupo, grupo e rug, porque você dá draw para os seus oponentes, você meio que está fazendo um grupo e rug, mas vamos continuar. Arwen é uma carta bem boa, custo 3, 2 barra 1, cada outra criatura que você controla, ela não é cada outro elfa, é outra criatura, entra com o marcador adicional mais ou mais um, é igual a resistência dela, então se você conseguir fazer ela ficar maior, as criaturas entram com o resistência maior. Essa carta é uma carta muito boa, principalmente se você fizer muita ficha, etc e tal. Haldir, Haldir, se eu não me engano, acho que é uma carta muito boa também, custo x e verde, é, 0 barra 0, é, toda vez que ele, quando ele entra, ele entra em campo de batalha com x marcadores mais ou mais um, então você vai pagar, sei lá, x igual a 3, 3 qualquer e uma verde, né, 3 qualquer no caso, azul ou verde, vai entrar com 3 marcadores, ele tem vigilância e você pode pagar 6 até o final do turno, o outro elfo que você controla ganha vigilância e mais ou mais um para cada marcador nele, é, é boa, eu, eu particularmente gosto bastante do Haldir, né, enfim, Legolas Greenleaf, custo 3, 2, 2, alcance, ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menos e toda vez que outra criatura lendária entra em campo de batalha sob seu controle, você bota o marcador mais ou mais um nele, e toda vez que ele causando de combate ao jogador, você compra uma carta, é, Mirkwood Elk, custa 6, 6, 6 atropelar, toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você devolve um elfo do seu cemitério para a sua mão e ganha vida igual ao poder daquela carta, essa carta é muito boa, essa carta é a típica carta que não é elfo, mas tem uma sinergia muito boa com o deck de elfo, então eu gostei bastante, essa carta é bem legal, aí você tem o Sirdan, se liga nessa carta, custa 5, 534 Vigilância, aí Secret Council, o conselho secreto, toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, cada jogador vota secretamente por um jogador, e aí os votos são revelados, cada jogador compra uma carta para cada voto que ele recebeu, e cada jogador que não recebeu o voto pode colocar uma permanente da sua mão no campo de batalha, pô que legal né, eu vou botar uma baleia colossal no campo de batalha, gente esse deck não pede isso, tá ligado, vou dar um draw para os outros jogadores, cara, assim, honestamente mano, honestamente, assim, é, é, decepcionante, decepcionante, assim, esse, eu não, eu não sou fã da tribo de elfo, é, e eu imagino que quem é fã da tribo de elfo, pode estar gostando muito desse deck por conta da tribo, mas assim, uma pessoa que não é fã da tribo, olhar a mecânica e a sinergia desse deck é decepcionante, passando para frente temos o Elrond, que também tem Secret Council, ele é um custo 533, quando ele entra em campo de batalha, cada jogador vota secretamente por Fellowship or Aid, e aí, os votos são revelados, para cada Fellowship, é, o votador escolhe uma criatura que ele controla, e aí você ganha controle de cada criatura escolhida dessa forma, e elas ganham, essa criatura não pode atacar o seu dono, e para cada voto para Aid, você coloca o marcador mais um mais um, em cada criatura que você controla, cara, é legal também, interessante, mas assim, é isso, traz uma, uma mecânica de votação, muito texto, eu tenho uma visão, tá, eu tenho uma visão que é o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, se discordarem, deixem nos comentários, esse deck não é nem um pouquinho amigável, é, para quem está começando a jogar Magic agora, tá, então, se você é um jogador, ou uma jogadora, novo, nova no Magic aí, cara, eu não, eu não diria para você não comprar esse deck, porque, pô, eu acho que Commander não é sobre, enfim, você jogar bem com o deck, etc e tal, você pode ir aprendendo com o tempo, acho que você tem que jogar com aquilo que você gosta, se você é fã de Elfo, se você é fã da Galadriel, etc e tal, quer jogar com esse deck, não tem problema, mas eu não acho que ele é um deck muito amistoso, para quem está começando a jogar Magic agora, beleza, depois tem o Erestor of the Council, custo 3, 2, 4, toda vez que o jogador terminar de votar, cada oponente que votou por uma escolha que você votou, cria um tesouro, e você dá evidência X, onde X é o número de oponentes que votou por uma escolha que você não votou, e compra uma carta, então, basicamente, é, é, é um, é uma, é uma mistura de, eu falei isso na live, cara, achei engraçado, mas é, é um resumo bom, é uma mistura de deck de votação, com deck de suborno, então, você tem ali um grupo hug, né, que você quer que o pessoal fique votando o tempo todo em alguma coisa, se eles votarem com você, eles ganham, eles ganham um presentinho, um mimo, se eles votarem contra você, eles te dão mais vantagem, então, assim, é um, claramente, um deck de votação, voltado para subornar seus oponentes, e aí, por último, criatura, custa 3, 1, 4, toda vez que o jogador ataca você, a criatura atacante ganha menos 2, menos 0, e toda vez que o jogador ataca, é, se a criatura atacante não estiver atacando você, é, ela ganha mais 2, mais 0, assim, hum, assim, se fosse todas as criaturas que, todas as criaturas que atacam, se estiverem atacando você, ganham menos 2, menos 0, se estiverem atacando o oponente, ganham mais 2, mais 0, essa carta seria uma máquina, seria uma máquina, 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 mas, infelizmente, não é isso, né, é, cara, esse é um deck, vem com 38 terrenos, né, muito mais terrenos, é, com, é, básicos do que o deck de comida, então, isso é um ponto negativo, né, é, não tem, ó, terreno de reciclar, é, esse Lonely Sandbar é um reciclar azul, fooded grove, é, uma filter land, beleza, bom, o pomar é erótico, né, pessoal, tem algumas pessoas que nunca ouviram falar, nessa expressão, se vocês assistissem as gameplays de Commander do Diário Planeta Alta na Twitch, vocês já teriam ouvido falar no famoso pomar erótico, né, mas é, nunca, não, não estou assistindo, é, aqui não tem nada de, de, de novo, nada de muito, né, Field of Ruin, então, assim, é, pouquinho mais do mesmo, cara, é, 26 terrenos básicos, né, mais da metade dos terrenos são básicos, então, eles poderiam ter, por um deck tão fraquinho, assim, né, tipo, de, de novas cartas de reprint, poderiam ter trazido pelo menos umas lendas maneiras, falando sobre as mágicas, eu tenho, eu tenho um ponto aqui, tá, eu já vou logo, já vou logo colocar isso aqui na mesa, tá, é, o ponto positivo pra esse deck é, reprint de canção do cisne, uma instantânea, custo 1, anula encantamento, instantânea ou feitiço, o controlador dele, é, coloca um passarinho 2, 2, nesse deck vem alguns counters, tá, não é muito comum, é, a Wizard não bota, não, não tem colocado muitos counters em decks de, pré-montados de commander, tá, é raro, é, é raro, mas acontece, mas assim, normalmente quando acontece vem um ou outro counter, nesse aqui ele me surpreendeu, a gente tem o Swansong, a gente tem o Mystic Confluence, né, você pode anular mais calvo, você pode devolver criatura, ou comprar uma carta, ou escolher os 3, né, é, enfim, se eu não me engano tem o Arcane Denial, cadê o Arcane Denial, uau, tem o Arcane Signet, né, beleza, eu devo estar ficando maluco, não, eu tento quase dizer que tem Arcane Denial nesse deck, ou eu estou ficando maluco, talvez, talvez eu possa estar ficando maluco, enfim, é, o ponto aqui, o ponto que eu quero trazer, tá, é, pra quem, assiste os meus vídeos de Commander, né, há um tempo aqui no canal, uma das coisas que eu mais tenho falado sobre o reprint de Swansong, essa é uma carta que pra mim, assim, na minha opinião, essa carta não deveria nem ser rara, e ela, cara, não deveria custar mais do que 10 reais, assim, sendo muito honesto com vocês, não deveria, e essa carta tá custando 40 reais, assim, absurda, mas é justamente pela escassez dessa carta no mercado, eu espero muito que essa coleção aqui, é, novamente, não tenha uma printagem limitada, que a gente possa ter bastante Swansong no mercado saindo aí, e a outra carta é Heroic Intervention, que absurdamente eu descobri na live, né, eu descobri na live que essa carta está 80 reais, tá, também, gente, eu sei que ela é uma carta muito boa pra Commander, eu sei que ela é uma carta que não tem muita printagem, mas essa carta custar 80 reais não faz o menor sentido, desculpa, assim, desculpa de coração, se você acha que essa carta vale 80 reais, eu discordo de você plenamente, sabe, essa carta tem que ser uma carta, sei lá, de 25 reais, 20 reais no máximo, é uma carta muito boa, é uma carta que, cara, eu particularmente, acho que entra em qualquer comanda que tem verde, mas Jesus Cristo, essa carta não vale 80 reais, então, muito bom ter saído ela aqui também, de resto, cara, não tem muito o que dizer, sabe, só o Ring pra rampar, Rampant Growth pra rampar, Lightning Greaves, muito bom, né, a botinha que equipa por custo zero, ela, é uma carta em comum que tem bastante printagem, mas mesmo assim é carinha, o Especial que clou aqui pra dar em bloqueável, proteger, Opt pra, pra, pra dar o Scry, né, tem, tem uma certa sinergia ali, Lignify pra transformar um bicho dos seus oponentes aí, num 0-4, um comandante de repente, Cultivate pra rampar, é, Overwhelming Stampede, pra ser uma, uma forma de condição de vitória, né, as suas criaturas vão ganhar mais X, mais X, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla, então, se você conseguir botar um monte de alfim na mesa, às vezes com Overwhelming Stampede, você consegue ganhar o jogo, pré-ordenar também, né, Scry 2 e compra uma carta, Asseticismo, é uma carta que eu gosto muito, eu acho que Asseticismo não tá mais tão cara assim, essa carta já foi muito cara antigamente, ela dá proteção, né, as criaturas que você controla não podem ser alvo de mágica, nem habilidades que seus oponentes controlam, e você paga 2 e regenera a criatura alvo, é uma carta muito boa pra deck de criatura, eu particularmente gosto bastante, Genesis Wave, você revela X carta no topo, pode colocar qualquer número de permanentes, com custo de mana convertido X ou menos entre elas, no campo de batalha, e depois coloca todas as outras cartas que não entraram no campo de batalha no fundo, essa carta é muito boa, principalmente pra late game, principalmente se você rampou bastante, tá lá com o seu arco do Hidra, Druida Elfico, gerando 30 manas, né, então é uma carta muito boa, Beast Whiffin, pra mim, essa carta pra mim é uma carta que, eu não vejo motivo pra não entrar em todo, em qualquer deck verde, sabe, qualquer deck verde, se tá jogando de verde, Beast Whiffin, destrói a permanente alvo, ponto, destrói a permanente alvo, ah, o cara, o oponente vai botar uma besta 3-3, beleza, isso destrói terreno, cara, destrói terreno, enfim, eu coloco Beast Whiffin em todos os meus decks verdes, Devastation Tide, pra devolver todos os non-land permanentes pra mão do seu dono, obviamente, seria muito melhor um Cyclonic Rift aqui, né, deixaria esse deck muito melhor, muito melhor, mas enfim, Devastation Tide, Swanson já falou, Play of Power, mais uma carta de votação, começando por você, cada jogador vota por tempo ou conhecimento, cada tempo, não, se tempo ganhar mais votos, você ganha um turno extra, se conhecimento ganhar mais votos, você compra, ou é empatado, você compra 3 cartas, não é uma carta ruim não, paga 4 pra comprar 3 cartas, a esfera do comandante, Silver Offering, ela vem no deck de food também, pra botar a ficha, nesse deck, acho que faz sentido, aprender do passado, o jogador alvo embaralha o cemitério no Grimório, e compra uma carta, Missed Conflicts já falamos, Seeds of Renew, Undaunted, custou a menos pra cada oponente, beleza, então você pode, vou jurar essa carta por 4, Devastar 2 cards alvo do cemitério pra sua mão, e exila ela, né, Herói que teve, já falamos, Growth Spiral, né, você compra uma carta, você pode jogar um terreno a mais, nesse turno, da sua mão, Cinete Arcano, Ramp, Ramp, uma pedra de mana, Inscrição de Abundância, cara, eu não gosto dessa carta, mas enfim, ela custa 2, e tem um kicker 3, né, você escolhe um, se for kickada, você escolhe qualquer número, você coloca o marcador, dois marcadores mais uma, na criatura alvo, pô, fraco, o jogador alvo ganha X de vida, e onde X é o número, é o maior poder entre as criaturas que ele controla, fraco, e a criatura alvo que você controla, luta contra a criatura que você não controla, tá, é uma remoçãozinha fraca também, eu acho que a power level dessa carta, muito, 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 muito fraco, Espelho de Galadriel, cartinha nova, né, que tá na coleção inclusive, custo 2, vira da evidenção e compra uma carta, habilidade custa 1 a menos, pra cada criatura lendária, essa carta eu gosto, né, ela custa 5 de mana pra fazer a habilidade, mas eu acho que normalmente você vai conseguir fazer essa habilidade por, pagando 3, pagando 2, quem sabe, eu gosto dessa carta, Rise the Plur, né, custo 5, escolhe um tipo de criatura, devolve todas as criaturas que não são do tipo a mão do seu dono, essa carta é muito boa, gosto bastante dessa carta, eu não sei se isso é um reprint, eu acredito que não, é, é uma carta que é uma carta muito boa, pra qualquer deck tribal de azul, essa carta é muito boa, Trap the Trespassers, custo 3 instantânea, cada jogador vota secretamente por uma criatura que você não, que não controla, é, e depois os votos são revelados, pra cada criatura, com um ou mais votos, coloca aquela quantidade de marcadores de stun nela, né, de, é, enfim, eu esqueci como é que se traduzir stun, você vai deixar nos comentários, é, e depois vira ela, é, é interessante, eu, eu, eu gosto do Trap the Trespassers, apesar de não achar uma carta muito forte não, mas eu gosto, Galadrian Bush, custo 4 instantânea, você cria x elfos, é, onde x é o número de criaturas atacantes, você previne todo o dano de combate ser causado por não elfos, essa carta é muito boa também, para decks de elfos, como um todo, imagina até pra galera que tem, é, é, Lattei ou outros decks de elfos, talvez se interesse por essa carta aí, é, viajar, é, por Caradras, eu acho que é isso, travel through Caradras, é, custo 6, é, começando por você, cada jogador vota, é, vota por Red Horn Pass ou Minas of Moria, para cada Red Horn Pass, é, você, procura por um, um terreno básico no Grimorio e coloca no campo de batalha virado, é, se você procurar no seu Grimorio dessa forma em baralha, para cada Minas of Moria, é, se devolve uma carta do seu cemitério para a sua mão, e aí exila essa carta, é uma carta, é uma carta boa também, é, modelo de unidade, custo 3, adiciona uma mana de qualquer cor, uma pedrinha de mana de custo 3, mas toda vez que o jogador termina de votar, você e cada apoiante que votaram por uma escolha que você votou, é, podem dar Scry 2, então, mais uma vez, né, aquela questão do suborno, a galera sabe que se, você tem, você pode falar no que você vai votar, ou você pode deixar bem claro, né, sem falar do que você vai votar, para as pessoas tentarem votar no que você quer, para dar esse Scry, sabe, é, meio que um suborninho ali, né, Windswift Slice, custo 3 instantânea, a criatura alve que você controla, causa dano de combate igual ao seu poder, a criatura que você não controla, e você cria um, um elfo, um barra um token, para o valor de mana excedente, carta legalzinha também, instantânea, bem legalzinha também, é, Lothlorian Blade, é, custo 3, toda vez que a criatura equipada atacar, ela causa dano de combate igual ao seu poder, a criatura alve que o jogador defensor controla, é, eu acho essa carta bem forte, né, equipar elfo 2, e equipar qualquer outra criatura que não seja elfo 5, eu gosto bastante, da, da, da lâmina de Lothlorian, eu gostei bastante dessa carta, é, e por último, Sail into the West, custo 4, instantânea, mais uma carta de votação, começando por você, cada jogador vota por, é, retorno ou embarque, se retorno ganhar mais votos, cada jogador, é, devolve até duas cartas do cemitério para mão, cada jogador, e depois, exila Sail into West, se embarque, ganhar mais votos, é, ou estiver empatada, cada jogador, é, pode descartar a sua mão, e comprar sete cartas, é, isso é interessantíssimo, embora, mais uma vez, é uma carta de group hug, é uma carta que você, pô, vai estar ganhando uma vantagem, mas todos os oponentes vão estar ganhando a mesma vantagem, minha opinião final, tá, é assim, cara, pô, se fosse para jogar com o deck de elfo, um tribal de elfo, eu não escolheria o elven consul, consul, para ser o meu, o meu deck, sabe, eu não escolheria o deck da Galadriel, para ser um deck tribal de elfos, esse deck me parece um deck bem legal, para você ir por um outro lado, talvez um tribal de votação, embora a gente já tenha aí o Tivit, né, que seja uma carta relativamente nova também, e muito boa para esse tipo de deck, é, e se você quiser melhorar esse deck, você vai acabar tendo que botar muita carta de fora da coleção, então, eu não sei qual que é o interesse das pessoas em misturar tanto assim, cartas de fora da coleção de Senhor dos Anéis, eu, por exemplo, é, tenho respondido alguns comentários, desde o primeiro, o primeiro, né, vídeo que a gente fez, onde assim, a minha ideia é, se eu for alterar esses decks, eu quero alterar para melhorá-los com cartas da coleção, e por isso que eu achei até legal, teve um comentário que falou isso, né, que bom que teve uma coleção completa, porque aí a gente pode melhorar os decks com cartas da própria coleção, sim, é, embora eu acho que, apesar de ter algumas cartas legais para esse deck dentro da própria coleção, eu não acho que, eu acho que ele se beneficiaria muito mais, de cartas de fora da coleção, então assim, o primeiro deck eu dei, cara, um 10 barra 10 para ele, o Food and Fellowship, para mim é um deck incrível, e esse aqui, ele deixa, é, um pouco a desejar, um pouco, é, e para mim ele está um pouco também abaixo do Food and Fellowship, eu daria particularmente uma nota 6, no máximo uma nota 7 para esse deck, eu gosto dos reprints, tá, eu gosto de asceticismo, swan song, heroic intervention, eu gosto de algumas cartinhas novas também, mas eu acho que no todo, o deck se perde muito, no seu arquétipo, nas suas mecânicas, nas condições de vitória, eu acho que o deck deixa muito a desejar nesse ponto, e eu queria muito saber a opinião de vocês também, vocês concordam com o que eu falei desse deck, não concordam, vocês concordam, mas independente, vão pegar ele, e lembrando galera, eu não quero também influenciar aqui com a minha opinião, é, para vocês deixarem de comprar ou não algum deck, às vezes você gostou muito do deck, e mesmo sabendo, vendo as falhas dele, conhecendo, entendendo que o deck não é o melhor de todos, mas às vezes você quer, você quer o deck da Galadriel, você gosta da Galadriel, você quer o deck dela, você gosta de jogar de verde e azul, você quer comprar, você ama elfos, você quer mais um deck para a tribo de elfos, às vezes você coleciona elfos, então não tem problema nenhum, então queria muito saber a opinião de vocês, deixa nos comentários, lembrando novamente, cada dia, todo dia vai ter uma análise, então amanhã, e depois de amanhã vai ter a análise do deck de Cavaleiros, e depois do deck do Sauron, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, para não perder nenhum outro conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!